Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando mais uma vez, sempre trazendo novidades. O programa da Tamir ama uma novidade. Então, sempre que tem, eu levo até você. Assim você fica sabendo o que está acontecendo na nossa cidade de Ubarama e que serve para toda a região. Hoje eu estou na clínica Método Kovaktik. Eu já fiz a matéria com Edson Ribeiro a respeito deste método. E hoje eu estou aqui na clínica para a gente conversar com uma pessoa que passou por este tratamento. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, com Marlete Pereira, 60 anos e que fez o tratamento. Oi gente, eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural. Já estou com a convidada especial aqui do meu lado, que é uma bênção. que é a Arlete Pereira, professora aposentada, que passou pelo método Kovac-Tik. Eu já conversei com o Edson Ribeiro a respeito deste método. Eu já fiz matéria, acho que dois anos atrás, a respeito do assunto. E ela vai contar um pouquinho da história dela. O que ela teve, que ela fez o tratamento e que hoje ela não está usando o andador. Agora nós vamos conversar com a Arlete. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então, eu tive câncer no seio em 2018. Tratei todo 2019 o OPCAM. Quando foi agora, em janeiro de 2023, fraturei a bacia só no abaixar. E o câncer que eu tive no seio, ele progrediu para os ossos. Eu estava metástase óssea. Eu fiquei oito meses cama, cadeira de roda, andador. E oito meses à base de morfina. Hoje os médicos falam que me davam seis meses de vida. Já fiz um ano, né? Então, em outubro, pela terceira vez, alguém me informou desse método Kovatik. Eu falei, é esse que eu vou, é a última coisa que eu vou procurar de tratamento. Eu pus tanta fé e vim. Dia 2 de outubro, eu cheguei aqui, conheci o seu Edson, sentei. A primeira visita que a gente vem aqui, a gente sai um pouco assustada. Mas valeu a pena. Porque eu vim dia 2, ele me deu mais 5 dias, eu retornei. E quando ele me pediu para... Isso foi em outubro do ano passado, 2023. Aí, quando eu vim pela terceira vez, ainda no mês de outubro, eu já vim sem o andador. E daí já estava fazendo quase 30 dias sem tomar nem o comprimido de morfina em casa. Porque a dor era tanta que eu tinha que ir para o PECAM, era morfina na veia, no músculo. E uma dor assim que só os médicos falam, a senhora aguentou muito. Então, e com o método Kovatik e a reflexologia que ele faz também nos meus pés, as dores sumiram. Hoje eu posso dizer assim que eu tenho 10% de dor. Mas tem que seguir uma alimentação. Por quê? O câncer nada mais é do que uma inflamação. Se você não alimentar ele, você vai melhorar. Você tem que matar ele de fome. É, mas de fome do que você pode comer. Porque você é orientada de tudo que você pode comer. E às vezes a gente pensa, mas é só arroz, feijão, carne... Não. Existem muitas coisas saudáveis. Quem me conhece, eu perdi 20 quilos, mas antes de chegar no Edson. Agora eu estou sempre, já faz quatro meses que eu estou nesse peso e continuo o tratamento com o Edson e continuo com o tratamento da OPECAM também. Eu só fiz duas químio, porque não adiantaram. Eu tomo um comprimido que o Estado fornece, que é o Verzenius e duas injeções, todo dia 20. O comprimido é todo dia. Agora eu estou dia sim, dia não, porque ele abaixa muito a imunidade. Mas o meu tratamento específico, que eu cuido mesmo, é a alimentação. E vir... Agora eu venho uma vez por mês no Edson. Fazer uma sessão do método Covatique e a reflexologia. Você se sente bem quando você faz? Nossa, eu saio daqui feliz da vida. Até assim, eu acho que a gente vai fazer duas vezes no mês. É que não há necessidade. Mas se eu me sentir qualquer coisa, eu já ligo e marco. Como em janeiro eu vim assim, num horário específico, porque eu não estava muito bem. Mas quem está com essa doença, procure. Não é caro, porque todo mundo já vai perguntar quanto você paga. Vale a pena o que você gasta aqui. Eu estou muito feliz. Você passou até a dirigir. Você não dirigia mais? Eu fiquei oito meses sem poder dirigir. A minha perna encolheu três centímetros. A minha perna, eu não levantava ela. Só com ajuda. Olha hoje. Eu faço fisioterapia duas vezes na semana. A minha perna, porque o problema maior estava esse joelho. O ortopedista, o doutor Flávio, quando ele viu, nossa, ele falou, Dona Arlete, a senhora acredita em Deus, vai rezar, porque não tem o que fazer. O Edson, na primeira massagem, eu gritei. Na segunda, já nem pouquinho. Na terceira, não doeu, não tem mais nada. O doutor Flávio, ortopedista, ele fala que não sabe o que aconteceu. Aí, onde eu quebrei, porque houve uma fratura, ali eu tenho um pouquinho de dor. Então, eu tive que mudar todo o meu ritmo, que eu sempre fui elétrica, ligada numa tomada de 380. Então, agora, eu sou a 40, 60 por hora. E eu quero viver muito. então, eu procuro, assim, ajudar todo mundo que eu sei que tem esse problema, eu vou atrás, eu explico, eu tento ajudar, porque, para mim, foi maravilhoso. Agora, reflexologia, eu fiz também com a Edson, esses dias, né? Pela primeira vez, eu adorei. Ah, e ela relaxa, deixa você feliz. Nossa, eu amei. Tem hora que dói, né? Mas, assim, é muito bom, é muito bom. Quem puder, faça. Agora, esse método, Kovac-Tik, por exemplo, há quanto tempo você está fazendo? Um mês, dois meses, três meses? Desde o dia 2 de outubro de 2023. Nossa, faz pouco tempo. Pouco tempo, com 15 dias. Não deu 30 dias que eu estava aqui, 15 dias, eu saí do andador. Dói? Não. A dor que eu passei, quando eu cheguei, o dia que eu larguei o andador, eu falei, gente, o que é isso? Eu estou podendo andar sem o andador. Foi maravilhoso, porque só quem usa um andador sabe. O tratamento é indolor. É indolor, não tem dor nenhum o método Kovac-Tik. É impressionante o método, não é? É. É só você vindo, ouvindo tudo e vendo como que é para você se adaptar. E é muito fácil. Não é difícil, de jeito nenhum. Te trouxeram até aqui ou você veio de carro? Eu vim de carro. Eu estou dirigindo. Eu dirigia desde os meus nove anos de idade, sem carteira. aí uma pessoa que é filha de carro. Não aparecia nem a cabeça dela dentro do carro. Não, eu tinha um travesseiro na bunda ou nas costas. Aí eu ficar oito meses sem dirigir foi muito difícil, mas eu não conseguia. Ah, daí dia 4 de novembro eu falei, mãe, nós vamos sim, eu vou levar a senhora. Levei ela para a rua dirigindo. Comecei devagarinho, porque ainda tinha um pouco de dor. Mas desde o dia 4 de novembro que eu estou dirigindo. já fui até cruzeiro. Ela está muito bem, está assim com aparência ótima. A fisionomia dela está saudável mesmo, não é aquele aspecto de pessoa doente. Não, você está muito bem. Esses olhos azuis dela são lindos. Meus exames de sangue que eu fiz final do ano estavam ótimos. Nossa, eu tenho reumatologista que me acompanha, endocrinologista, doutora Ivone, e doutora Ângelo do Postinho do Panorama é o médico meu da pressão. Eles não querem parar de me ver. E eu falei que eu não preciso estar indo lá porque eu estou muito bem. E eles me deram parabéns os exames de sangue. Agora que eu tomei o Verzenio 48 dias, duas vezes ao dia, abaixou a minha imunidade, porque ele está muito forte. É, então nós estamos agora dia sim, dia não, até o dia 22 de abril. Aí eu retorno o OPECAM, sempre com o exame de sangue, e vamos cuidando. Você trata o OPECAM aqui de Moarama ou Cascavel? OPECAM de Moarama. Nós tínhamos doutora Kelly, foi embora, fiquei muito triste. Agora o doutor Caio Negreiros. Um amor de pessoa muito competente. Estou muito satisfeita com ele também. E todos os funcionários da OPECAM. Eu assim, você perguntar para mim da OPECAM, eu fico até meio sem jeito, porque eu gosto de tanta gente que trabalha lá. Eu criei um laço afetivo. Para mim, OPECAM de Moarama, eu tenho assim como Deus aqui na Terra. Porque eu sempre fui muito, muito, muito muito bem atendida em todos os setores, com todos os médicos. Porque olha que eu já frequentei ali, hein? Todo mundo me conhece. É Dona Arlete, eles falam. Eu fico até meio sem jeito. Eu falo, tira esse dona. Eu chegava naquele PA, porque não tinha dia, não tinha hora. Dona Arlete está aí de novo. Meu Deus, Dona Arlete está aí de novo. Porque foram oito meses. Olha, meu braço está marcado. Estou manchadinho. E além de tudo que ela estava passando, ela também foi acometida pela fibromialgia. fibromialgia, doutor João Paulo Frazon, nossa, lutou comigo. E luta até hoje. Ele não quer que eu, cada seis meses, eu tenha que estar lá com ele, sabe? Então, a fibromialgia, também, alimentação. Tá? Quem sofre de fibromialgia, cuida na alimentação. Açúcar é um veneno. Nós não precisamos do açúcar. leite e seus derivados. Cuidem com o sal, a farinha branca. Gente, a gente morre pela boca. Então, vamos cuidar da alimentação para viver bastante. E com saúde. Verdade, Dona Arlete. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar, então, uma mensagem para o pessoal que está aí também sofrendo e que não conhece este método Kovac-Tchik. Então, que passem a conhecer também. A Dona Arlete ficou meio na dúvida. Na verdade, eles já tinham falado para ela, mas ela não levou muito a sério. Daí, aconteceu que ela recebeu uma matéria minha. É. Eu fui assim, a primeira vez, uma japonesa amiga me ligou falando desse tratamento. Eu não fui atrás. A segunda vez, um primo meu veio com um telefone desse método porque uma amiga não sei o quê, não sei o quê, que tinha sido curada, eu precisava de ir. O telefone veio errado. Deu em outra situação. Aí, a terceira vez, foi a minha cunhada mandando mensagem no zap, eu com medo de abrir o telefone e ver se era uma notícia ruim. Era a reportagem da Tamiris desse método Kovac-Tchik. Eu falei, senhor, é isso que vai me curar. Isso é um aviso porque é a terceira vez agora eu vou. E foi o que eu fiz. Na segunda-feira, acho que eu fui a primeira paciente depois da reportagem com o Edson. Desde o dia 2 de outubro, eu estou aqui. Eu quero agradecer imensamente esse carinho à tua disposição para falar com o programa da Tamiris, passar essa mensagem para todos que estão em casa e assistindo, ficar ciente deste método que funciona. que funciona, que funciona, gente. Eu tenho muitos outros depoimentos. Quando eu fiz a matéria com a pessoa no meu estúdio há anos atrás, que o Edson foi junto e depois o Edson foi estudando e ele ficou praticamente responsável aqui em Moarama com este método que está aí levando um pouco de conforto para muitas pessoas. E feliz aí que nem a Arlete. é, gente, olha, não custa você vir procurar se informar. Se você está com essa doença, venha até o Edson e inicie o seu tratamento que vale a pena. Que Jesus te cubra de bênçãos. Amém. Vamos ter sabedoria, paciência que nós alcançamos tudo. Com a graça de Deus. Amém. Amém. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicrede que é premiado Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicrede? É isso mesmo Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana meio milhão em outubro e um milhão em dezembro Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios Isso mesmo vem com a gente E eu já estou aqui com o Edson o Edson Ribeiro Então ele vai falar um pouquinho por que que ele passou a responder pelo método Kovaktik aqui na cidade de Umarama e fica bem pertinho da Unipar gente fica dentro do campo da Unipar Então é muito fácil muito prático para vocês encontrar Tudo bem contigo Edson? Graças a Deus bem Tamires Então vou lembrar mais uma vez quando eu comecei o método para cuidar de um amigo meu eu fiz aí um queria ajudá-lo e comecei a pesquisar para ver se conseguia ajudar esse amigo meu com câncer no pâncreas e aí eu encontrei esse método entrei em contato com o pessoal de São Paulo e me propus a fazer o curso e fiz o curso e cuidei desse amigo meu e comecei a atender ali na casa paroquial da igreja porque eu sou diácono ali na paróquia São Francisco o que aconteceu num prazo bem curto de uns quatro meses eu tive que mudar de lugar muita gente e praticamente a gente não cobra nada no tratamento aqui é só a despesa mesmo que a gente cobra aqui do local e hoje nós estamos com mais de 150 pessoas atendidas e já colhendo os frutos da última vez que você falou comigo eu falei em 12 pessoas se não me engano nós estamos quase chegando a 25 agora assim que termina o protocolo de um ano no tratamento aí as pessoas em torno de 90 95% conseguem ser curadas totalmente com laudos da PETSCAN da UPECAN tudo e a pessoa como vocês viram a Arlete começa uma nova vida uma nova vida de felicidade é um conjunto porque nós chamamos método integrativo também porque a maioria das pessoas que me procuram aqui é que já portam a doença e eu também não atendo pessoas que não tem a biópsia porque aí seria uma coisa assim fora de série então eu atendo a pessoa que realmente tem a doença aí sim aí a gente faz o tratamento sério como a Arlete falou de compromissado hoje já tenho uma coisa mais para oferecer para os nossos pacientes que é a parte da reflexologia que eu estou conseguindo assim adiantar a cura das pessoas e também o processo de alimentação como a Arlete falou que a gente ajuda muito então não é os pontos que tem no Brasil no Metro Coatic que atua da maneira que eu atuo mas assim eu consegui e que tomo conseguindo e adiantar a cura das pessoas em mais ou menos em 30 40 dias a gente ter assim a cura mais rápida da pessoa porque a gente vai preparando mais até o corpo da pessoa através da alimentação e da reflexologia então a pessoa que procurar você Edson ela tem que chegar com o laudo com o laudo da biópsia tudo direitinho daí você vai faz uma análise daquilo você atende sozinho ou você atende com mais pessoas estou sozinho eu fiz o curso sozinho estou conseguindo atender o pessoal porque cada semana passa hoje foi dois novos pacientes de Cianorte de Assis Artobriano o pessoal vê a tua matéria e aí eles vêm então a gente atende todo mundo por enquanto estou conseguindo atender o pessoal aqui atendo de segunda a sexta-feira no horário comercial e estamos conseguindo atender as pessoas que vêm aqui graças a Deus eu fico muito feliz que o programa da Tameres está indo para outros municípios nós estamos chegando muito bem em Guaíra Cianorte agora pela TV UP canal 28.1 que é um espetáculo gente é um espetáculo então e além dos nossos vídeos que nós colocamos na internet e o meu canal no Youtube é só você procurar lá procura lá no Youtube programa da Tameres vai entrar você vai acompanhar está escrito assim programa da Tameres então não tem a minha foto você vai curtir o nosso trabalho vai se inscrever sabe por que quando chegar 20 horas e 30 minutos o Youtube já vai mandar o recadinho para o Edson para a Arlete o programa da Tameres está começando daí eles vão ficar atentos e vão assistir então o programa e daí o que você vai fazer terminou o programa da Tameres você pega compartilha aquela matéria com quem você quiser você pode enviar para onde você quiser você envia para o mundo inteiro porque nós estamos no mundo todo e levando esse bate-papo esse depoimento da Arlete e também esse trabalho tão abençoado que o Diácomo o Edson Ribeiro faz aqui na clínica ele montou uma salinha aqui para o atendimento o que é cobrado aqui gente é para manutenção do aluguel então é isso que ele faz ele ajuda as pessoas mas a UPCAM está junto a pessoa não para com o tratamento Edson que está fazendo respeitamos todos os médicos todos a parte que eles fazem eles também agora estão aceitando bem o nosso trabalho porque eu sempre falei na primeira vez se eu curasse um paciente já seria uma vitória e graças a Deus estamos curando muito mais muito mais pessoas muito mais pessoas e vou me preparar agora com essa matéria sua que vai vir muita pessoa que me procurar é verdade é uma proeza para ele quando aparece gente nova precisando de ajuda precisando deste tratamento é um tratamento natural é um tratamento em dolor nada evasivo nada evasivo nada a pessoa senta ali na cadeira a gente faz a aplicação de 20 minutos cada vez e a pessoa não sente nada nada inclusive eu tenho percebido que eles saem mais felizes porque eles acreditam e saem com outro aspecto de vida uma esperança de dar cura da sua doença e principalmente é claro quando você faz sua reflexologia que também você sai daqui pronto para dançar graças a Deus a reflexologia que é uma coisa que eu achei que não era nova aqui em Moarama mas a maioria dos terapeutas faz a massagem relaxante e eu faço a reflexologia então cada sessão que eu faço na pessoa as pessoas não percebem mas eu mexo em mais de 100 pontos na pessoa pontos que estão causando dor na pessoa e a pessoa sai daqui sai outra pessoa e a gente está conseguindo hoje eu tenho muitos pacientes só de reflexo não é do método do Coatique eles nos procuram porque quer muito estresse muita ansiedade muitas dores e alimentação conforme foi falado aqui provoca muitas dores e estamos aqui com reflexologia e método do Coatique só que benção gente vale a pena vocês conhecerem tudo isso que recado que você gostaria de deixar para o pessoal que está acompanhando o programa da Tamires neste momento eu fico muito feliz porque eu nunca achava que ia ter essa abrangência de pessoas que viessem até a clínica aqui e que a gente pudesse ajudar as pessoas porque desde a primeira vez que eu pretendi fazer foi com esse intuito de ajudar as pessoas e Deus está sendo muito bom conosco porque a UPECAN está nos apoiando o seu trabalho que abrange não só aqui a região mas até fora dessa região tem trazido pessoas de lugares pequenos onde as pessoas não tem condição de tratar então vem aqui e tem conseguido os tratamentos que tem levado as curas das pessoas e eu me coloco à disposição todas as cidades que estão nos ouvindo que acompanham o teu programa nos procurem aqui como você já falou que estou no espaço aqui do Hotel Espacio na galeria em frente a biblioteca da Unipar é um lugar fácil de chegar aqui em Moarama pode chegar meu telefone posso dar o telefone então é 44-999-04-2904 eu mesmo sou o secretário eu mesmo atendo e eu exagendo aí vocês podem vir que eu terei o máximo prazer em atender e ajudar as pessoas que Jesus te abençoe grandemente amém e você também nos Estados Unidos ajudando é um trabalho também de ajuda então essa matéria os lugares que nós chegamos Argentina já fiz matéria na Argentina Paraguai Foz do Iguaçu Santa Terezinha Medianeira Cascavel Palotina Assis todas as cidades e países onde nós trabalhamos então fiquem atentos se precisar deste tratamento é só entrar em contato com o telefone do Edson Ribeiro que está no rodapé do vídeo e também tem o e-mail do programa da Tamires que está aí pra vocês e o nosso contato que é nosso número de telefone de trabalho que o telefone está ligado 24 horas não vou falar pra você que eu estou de plantão 24 horas que de noite eu procurei dormir tá o telefone fica com som baixinho mas você pode deixar o recado que de manhã eu vejo e já passo pro Edson porque é ele que é o dono da situação por aqui ok eu vou para o apoio cultural e volto já Oi gente eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicrede 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicrede que é premiado Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples Depositou Ganhou o cupom da sorte pra concorrer Faça como eu Bora poupar Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicrede? É isso mesmo Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana meio milhão em outubro e um milhão em dezembro Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios Isso mesmo vem com a gente E o programa da Tamire chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês Eu volto a qualquer momento e com certeza com novidades como sempre Beijos e abraços e até lá